Você quase não dá entrevista, né, Marisa? Até porque eu acho que eu já judico a minha voz, tá? Inclusive, eu tô lançando um CD que eu fiz dentro de um trem-bala que foi de Paris até Genebra, eu, Carlinhos, Pepeu e Alceu, que chama Os Trem Balistas. Tá bom? Um beijo pra vocês. Diva, rainha, muito obrigada, gente. É uma honra, eu tô bombando muito nesse canal, são muitas personalidades. Gente, eu amo a Marisa, eu amo o sofá. E agora, eu queria que você imitasse, tem uma outra personagem que ela fazia muito no camarim pra mim. Cláudia Júlia? Cláudia Júlia. Conta a história de Cláudia Júlia. Quando eu entrei pra fazer teatro na Cal, Cláudia Júlia surgiu nesse primeiro momento ali. E aí, no primeiro dia de aula, os professores perguntaram por que vocês estão aqui, falem um pouco de vocês, por que vocês decidiram fazer teatro e tal. Aí ela chegou, ela tinha uma olheira até aqui, branca, com o cabelo assim, já era uma figura assim. Aí ela chegou. Meu nome é Cláudia Júlia, eu sou uma mulher de 32 anos, não tenho tempo a perder. Eu fiz uma peça na escola sobre as vogais. Eu era o I, e hoje em dia eu tô mais pra O, né? Aí ela deu uma risada de filme de terror. Eu falei, meu... Pai do céu, olha... O que você tá fazendo aqui? Foram dois meses, durante os exercícios, assim... O que é que é exercício de espelho? De teatro? Você fica assim, ó, vamos fazer. Tudo que um faz, o outro faz. É uma coisa desportada. Uma coisa, é... Se você tem ansiedade, você não vai conseguir. Aí a gente tava num silêncio, mas quando você tá no início, né, estudando teatro, você faz as coisas, você é caixinha. A gente se rola no chão. A gente se rola, é uma loucura. Aí a gente tava ali, ó, no espelho, aqui, e daqui a pouco, para tudo! Uma sudorese, uma história, eu não tenho como, eu não aguento. Ela parava os exercícios no meio da concentração, ela dormia, ela babava. Era uma figura, uma figura que eu carrego no meio do repertório. É que eu pegava o ônibus com ela, era um ônibus que levava uma hora de laranjeiras até Copacabana. E, às vezes, eu me encontrava sem querer com ela nesse ônibus. Sete e meia da manhã, ela falava as histórias dela pra mim, aos berros. Ela contava assim, tive problemas, sim. Problemas de ansiedade, certos problemas. Tive internada num período. E eu tive um caso com um bailarino que atirou minhas roupas pela janela e eu corri nua contra o trânsito, sim! Eu falei, sete e meia da manhã, gente. Aí eu jogava umas moedas no som pra catar, pra fingir que eu fico, deixa eu esconder. Porque se me aparece alguém aqui... Né, não conheço. É, fui eu. Mas ela tinha humor e ela tinha um vocabulário muito difícil. Sudorese! Eu não vou fazer um intercurso! Eu ia ticar no dicionário. Gente, ela é culta, né? E você absorve essas coisas pra criar seus personagens? Claro! E quantos personagens você tem, mais ou menos? Não tenho ideia, gente, mas a vida tá aí, né? A vida tá oferecendo, a vida supera a gente mesmo. E Leda? Cadê Leda? A Leda, gente, precisava de um óculos, pode? Então, eu sou funcionária pública do Estado há mais de 15 anos. E eu acho esse pessoal do teatro, um bar... Ah! Essa é uma bonita, né? Uma pele... E é isso, eu não tenho muito a dizer. Você gosta da Leda de Tiago? Gosto muito, eu acho as pessoas muito desenvolvidas, não é? Porque eu não tô acostumada, porque eu fico na repartição. Eu moro num quarto e sala, num casei. Eu tenho uma amiga, a Iracy, que vamos, de uma vez por ano, viajamos a Cancún, ponta, não é? Junto meu ordenado, pá, pá, pá. Mas a minha vida é essa? Então eu acho bom quando eu tô no meio dessas pessoas que tenho uma vida um pouco mais agitada que a minha, que a minha é um pouco parada mesmo. Ai, entendi, Leda. Mas tô adorando ter você aqui no canal, você é muito simpática. Obrigada, querida. Um beijo pra vocês. Gente, eu sou muito fã. E como é que faz pra te ver? Você está onde agora, em cartaz, junto com o nosso amigo Rodrigo Cirne? Estamos, eu e o Rodrigo, estamos em Pipim, um musical, no Shopping da Gávea, de quinta a domingo, no Teatro Clara Nunes. Vão assistir porque é incrível, tem uma orquestra, né? E lá é uma mineira. Tem uma mineira lá, que eu me inspirei muito numa tia minha. Ah, é? Tia Lilian, é. Porque eu cresci, a família do meu pai todo é de Minas. Então eu cresci com os recados da secretária eletrônica, de uma tia Glorinha, por exemplo. E eles gostam muito de doce, né? Então ela deixava uns recados assim. Claudinho, traz as crianças pra comer uma ambrosia, um figo em calda, um chuvisco. Menina, engordava 4 quilos. Eu fui no fim de semana, elas entuchavam a gente, a tia Glorinha gostava. Então eu botei isso na peça. Ah, isso é maravilhosa. Tem uma hora lá que a minha personagem, ela apresenta um pudim que ela fez, eu falo, receita da tia Glorinha. Fez homenagem pra tia. É que eu falo na peça, receita da tia Glorinha. Tia Nelly morreu diabética por conta dele. Os nomes são maravilhosos. Tia Nelly, tia Bedete, tia Glorinha, vovó Quequeta, vovó Anísio. Gente, são uns nomes maravilhosos. Família, eu quero entrar pra essa família. É muito bom. E aí, assim, as histórias são essas. Então eu falei... Aí eu pedi pra minha tia Lílian, que é casada com o meu tio Paulo, mora em Belo Horizonte, pra me mandar, pra me falar o texto pelo WhatsApp. Aí ela me mandou. Eu fiquei estudando sotaque dela pra poder fazer. E acabou a novela também, deu salve o rei, acabou. Foi um presentaço, né, Cris? Foi um super personagem, foi muito bom. De fazer. Era Matilda, a dona da taverna. Foi um super convite do Fabrício Mamberti, o diretor, e foi um projeto lindo, né? E foi uma novela muito legal, né? Muito especial. Fiquei muito feliz. Ai, gente, eu sou muito fã dessa amiga. Eu que sou. Então vocês têm o quê? Vocês têm que seguir, que curtir, que compartilhar esse vídeo. Manda pra sua tia mineira aí, pra dar uma risada. Você que é fã de Marisa, também manda. Uma amiga que é fã de Marisa, tá bom? Vamos se despedir deles? Vamos. Pai, faz aí, Cris, porque eu só quero ficar assistindo você. Um beijo pra vocês, tá bom? Vai lá me ver no teatro, depois a gente come pão de queijo, tá? A gente come amambrosia, faz uma coisinha assim, um bolinho de fubá, tá bom? Um beijo pra vocês.